Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para a galera do oitavo ano. Tem mais coisa para a gente ver sobre a unidade 5. Hoje a gente vai aprender a fazer a comparative form, a forma comparativa dos adjetivos. Vamos ver comigo? Para que a gente compara? Como a gente compara? Para que a gente precisa aprender a comparar? Porque normalmente a gente usa os adjetivos para descrever objetos, pessoas, lugares. E quando a gente quer compará-los, a gente também precisa aprender a forma de fazer isso em inglês. Acompanhem comigo. Quando a gente escolhe um adjetivo que na língua inglesa é considerado curto, um adjetivo de uma sílaba, Por exemplo, tall, que é alto. A gente precisa adicionar um sufixo depois. A gente precisa adicionar um morfema, ou seja, duas letrinhas, er, depois desse adjetivo. Então, de tall fica taller, ou seja, mais alto. E depois a gente coloca o dem, que é do que. Então, por exemplo, Bart is taller than Maggie. O Bart é mais alto que a Maggie. A gente pegou um adjetivo curto em inglês, adicionou o er, depois adicionou o dem, e a gente consegue fazer uma frase comparativa. Ou seja, a gente usa o adjetivo na forma comparativa, que tem por objetivo comparar duas pessoas, dois lugares, duas coisas, dois planetas, por exemplo, já que a gente está falando de universo. Então, nesse caso, eu escolhi a família dos Simpsons, que é um assunto super conhecido para vocês, acredito eu. E o Bart, com certeza, é mais alto que a Lisa. Então, a gente escolhe esse adjetivo para descrever o Bart, alto, e usando o mesmo adjetivo para comparar os dois, a gente pode dizer que o Bart é mais alto que a Maggie, perdão. Então, eu tenho Bart is taller than Maggie. Esse mais alto que é feito em inglês adicionando o er depois do adjetivo curto e o dem. So, again, Bart is taller than Maggie. O Bart é mais alto que a Maggie. Tá? Ainda pensando nos adjetivos curtos, quando eu tenho um adjetivo que termina com Y, precedido de consoante, por exemplo, lazy, que é preguiçoso. E se eu quero usar esse adjetivo para descrever o Homer, por exemplo, como é que eu posso fazer uma comparação com o mesmo adjetivo entre o Homer e a Lisa? Eu vou dizer que o Homer is lazier than Lisa. Ué, teacher, mas você não falou que era só colocar o er no final? Sim, mas ficaria esquisito se a gente colocasse y, er, né? O som ficaria estranho, na hora de pronunciar ficaria estranho. Então, quando a gente tem o y, precedido de consoante, como no caso de lazy, o z, a gente tira o y, substitui por i e coloca o er e o dem. So, eu tenho, Homer is lazier than Lisa. O Homer é mais preguiçoso que a Lisa, ok? É só por uma questão de acomodação fonética, né? Eles entendem que é mais fácil pronunciar o i, né? O som do i lazier than, do que o som do y mais o er. Ok? Clear? A gente pode tirar toda e qualquer dúvida durante a aula ao vivo também, gente. Conta comigo. Bom, quando a gente tem também um adjetivo curto que termina com consoante, vogal, consoante, como no caso de fat, né? Que é gordinho, eu tenho o t consoante, o a vogal e o f consoante. Quando a gente vai adicionar o er para fazer o comparativo, a gente dobra a última consoante. Então, fica fatter than com dois t's. Se eu quero usar esse adjetivo para fazer uma comparação entre o Homer e a Marge, eu digo que Homer is fatter than Marge. Ou seja, o Homer é mais gordo, né? Mais gordinho que a Marge. Não é difícil, é tranquilo até agora. Só que eu não tenho só adjetivo curto. Eu tenho adjetivos longos, que são considerados adjetivos grandes em inglês. Tem mais de uma sílaba, né? Como é que eu faço o comparativo, então? Eu continuo colocando esse sufixo R? R? Não. Para adjetivos longos, eu uso more and than, o mais que. Então, por exemplo, beautiful. Se eu quero dizer que a Maggie é mais bonita que o Miss Burns, eu digo Meg is more beautiful than Mr. Burns. Beautiful é adjetivo longo, a gente não coloca R no final, porque senão a pronúncia fica mais complicada ainda. A gente usa o more and than para comparar. Então, a Maggie é mais bonita que o Miss Burns. E assim a gente faz com muitos outros adjetivos longos, tá? Não se preocupe, porque a gente vai treinar bastante isso durante a aula-viva e em outras videoaulas também. Ok, resumindo, summing up todas as regras, a gente tem exceções importantíssimas de serem mencionadas, tá? O good, o bad, o far e o much, eles são adjetivos curtos. Só que ficaria muito estranho falar gooder, better, further, por exemplo, mucher, por exemplo. Então, a forma deles mudam um pouquinho, tá? De gooder fica better than, better fica worse than, further fica further than ou further than, e mucher fica more, tá? A forma deles muda na hora de fazer a frase comparativa, apenas por uma questão fonética também, gente. Agora, esses adjetivos são conhecidos de vocês, não são difíceis de ser usados, principalmente o better than ou worse than, mas é interessante focar nessas exceções para não confundir. Aqui eu tenho um quadro de todas as regras para a gente checar novamente, né? Ou seja, number one, o adjetivo curto a gente adiciona a R, como taller than, smaller than. Number two, o adjetivo curto, que termina com Y precedido de consoante, a gente coloca I-E-R, lazier than, happier than, por exemplo. Adjetivo que termina com consoante, vogal consoante, dobra a última consoante. Fatter than, bigger than, com dois T's, dois G's. Adjetivos longos, com duas ou mais sílabas, a gente vai usar more and than, more beautiful than, more dangerous than, e a gente não pode esquecer das exceções, né? Que são os irregulares, como better than, worse than, que vem de good, e bad, que seria o melhor ou pior. Esse tipo de exceção acontece até na língua portuguesa, né? É melhor que ou pior que. Então, acredito que seja tranquilo para vocês acrescentarem no uso de vocês, oral e escrito. Vou reforçar que a gente tem bastante tempo para treinar isso, e que eu estou aqui se tiver qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Bye!